Dando continuidade ao nosso 17º CEMEP, vou ser bem breve agora, porque já anunciando a próxima sessão com o tema Tokenização de Liquidação em Blockchain. Para isso, eu convido ao palco o Vice-Presidente de Tecnologia e Produtos na ELO, Eduardo Merigui. Bem-vindo! O palco é todo seu, Eduardo. Fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer enorme estar conversando aqui um pouquinho com vocês sobre um tema que acho que está tendo muita relevância ultimamente. A gente acabou de ter uma apresentação aqui superinteressante, profunda, relacionada a isso. E eu queria trazer o mesmo tema, mas talvez num approach um pouquinho diferente, talvez um pouquinho mais do que, de fato, a gente está conseguindo fazer com isso, quais são os testes que estão acontecendo, pegar um caso prático de coisas que a gente fez dentro da ELO e compartilhar um pouquinho com vocês de como isso funcionou, e, obviamente, trocar as experiências. Onde é que as coisas foram bem? Onde é que estão os grandes desafios aqui? E, principalmente, o que a gente enxerga para o futuro relacionado a essa tecnologia que está chegando muito fortemente de blockchain, smart contracts, tudo que é uma grande fundação para a questão de descentralização financeira. Rapidamente, falando um pouquinho da ELO, vou ser bem breve aqui, mas ela é muito conhecida pelos cartões, mas a gente também está dando passos de ser a principal rede que implementa, organiza e regula meios de pagamento no Brasil, através de novos arranjos. Então, a nossa principal missão é como é que a gente aproxima vendedores e compradores, trazendo no nosso ecossistema os principais parceiros que nos ajudem numa jornada completa aqui, relacionada à experiência de compras e meios de pagamento. Bom, um pouquinho de número, são mais de 40 milhões de cartões ativos que temos hoje na nossa base, quase 5 bilhões de transações processadas num ano. Estamos presentes em 100% do território nacional, graças aos nossos bancos emissores e aos nossos adquirentes parceiros da rede. E temos, obviamente, mais de 360, quase 360 bilhões de transações aqui, volume transacional, ao longo do ano de 2023. Para falar um pouquinho como é que começou a nossa jornada no mundo de tokenização, de descentralização financeira, acho que a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês foi uma constatação que a gente teve, que essa tecnologia e as possibilidades de uso dessa tecnologia, elas avançam tão rápido, tão rápido que a gente não tinha a capacidade de gerar esse conhecimento interno dentro da ela. É muito difícil que a gente conseguisse manter uma base de evolução de conhecimento, de testes, de evolução dessa tecnologia. O mercado avança muito mais rápido do que a nossa capacidade de ter essa capacidade instalada dentro de casa. Então, acho que a primeira ação que a gente fez, baseado em dois pilares, foi, primeiro, a gente precisa, assim como a finança é descentralizada, o conhecimento está bastante descentralizado também. Então, a gente começou a buscar onde é que, fora da própria ela, eu consiga trazer uma esteira, mais velocidade de busca desse conhecimento, entendimento de onde as tecnologias estão evoluindo, entendimento dos mercados onde já estão mais avançados com o uso da tecnologia, entendimento dos casos de uso, necessidades de negócio, implementações que já aconteceram e que podem ser interessantes para a gente ter como benchmark. Então, acho que a primeira foi essa constatação de a gente buscar o conhecimento fora. E, segundo, também, privilegiando o nosso DNA de ser uma rede que conecta os melhores parceiros para uma experiência de uso, que a gente entende que o ecossistema não vai ser liderado por uma única empresa. Assim como a descentralização financeira, a descentralização do ecossistema e ter cada parceiro com a sua especialidade, trazendo o seu melhor expertise, vai trazer um resultado maior para o contexto geral. Então, a gente começou um pouquinho, os nossos primeiros passos de tokenização começaram. Primeiro, a gente participando mais fortemente de inovação aberta. Então, o Lift Lab, a gente tem alguns projetos ali que a gente propôs, alguns deles estão andando, avançando. Muito importante essa aproximação. Assim como o programa Next, onde a gente tem um contato muito mais frequente com startups, startups, fintechs, empresas incumbentes, insurgentes, que estejam surgindo nesse contexto. E estamos também participando do piloto do Drex. Então, superimportante a nossa parceria junto com a Caixa Econômica e com a Microsoft, para a gente testar e implementar um pouquinho mais na realidade como essa evolução vai estar chegando. Então, acho que isso foi superimportante para a gente acelerar um pouquinho mais os nossos passos relacionados à economia tokenizada. E, por último, fica um convite aqui no nosso portal hoje da ELO, o portal de desenvolvedores. Tem lá uma página que a gente explica um pouquinho mais no detalhe quais são esses programas que estão andando. Mas ali também é um portal de captação de leads para quem queira trabalhar junto com a gente nessa trilha de tokenização. Então, quem tiver interesse, visita lá o nosso portal, se inscreva. A gente está superaberto para cocriar junto com outras empresas o que venha a ser o futuro dessa economia tokenizada. Bom, indo um pouquinho. Acho que blockchain eu vou passar muito rápido. Acho que todo mundo já está ouvindo esse tema há algum tempo, com bastante frequência aqui. Mas a gente entendeu assim. Poxa, ele é uma base tecnológica. O que a gente pode extrair daqui? E a gente tentou fazer um approach mais prático. O que eu consigo usar no dia a dia? Além de a gente estar desenhando quais são as possibilidades do que pode acontecer futuramente com essa tecnologia, o que a gente pode ter hoje de prático relacionado a eu começar a utilizar essa tecnologia mais largamente? E a gente se baseou em algumas coisas aqui que são capacidades que a gente entende que possam ser relevantes para essa evolução. Primeiro, entender o CBDC, que é algo que já está andando no Brasil. E acho que a gente tem o privilégio de estar em uma trilha mais avançada relacionada a ter uma regulamentação, uma infraestrutura, uma rede que possa, sim, ser utilizada no futuro para todo esse ecossistema aqui. Tokenização de ativos. Obviamente, o token é uma parte fundamental desse funcionamento todo, que a gente fala de blockchains e smart contracts. Daqui a pouco eu detalho um pouquinho mais o porquê dessa relevância. Os próprios smart contracts. Então, uma possibilidade que muda um pouquinho a característica de como implementar, mas a regulamentação, o regulador está aí. Seja o regulador governamental, seja os reguladores locais, como as bandeiras, de usar uma tecnologia que consiga traduzir de uma forma melhor como é que funciona todo o ecossistema. Obviamente, a base de finanças centralizadas e criptoativos. A gente se baseou muito nos três itens do meio aqui. Então, tokenização de ativos, smart contracts e finanças descentralizadas, de como é que a gente conseguiria montar um pouquinho desse teste. Quais são as principais hipóteses? Então, a gente fala assim, Pô, legal, a tecnologia está aí, bastante promissora, mas tentando trazer para o mundo real, o que eu quero testar? O que, de fato, quais são as hipóteses que eu acho que podem ser válidas ao implementar a nova tecnologia? E a gente partiu de algumas, depois tivemos até outras descobertas, mas será que eu tenho um ganho de eficiência relacionado a isso? A tal da programabilidade que acontece no smart contract, ela é capaz de substituir atualmente tudo o que vem sendo implementado há décadas nesse ecossistema, de reguladores, bandeiras e por aí vai. Se existe uma oportunidade de redução de custos, ou se esse é um driver que talvez não tenha tantas vantagens assim. Se há um incremento de segurança, ou se a segurança pode ser melhor implementada. E simplificação de processos. Também se o processo pode ser mais fluido, e processos mais fluidos tanto internamente, dentro das empresas, quanto processos mais fluidos de experiência de compra, experiência transacional. Então, essas foram as grandes hipóteses que a gente se baseou para fazer os nossos testes. Aqui, então, a gente escolheu um fluxo, que acho que talvez seja bastante conhecido de todos vocês aqui, mas um fluxo de liquidação. Então, vamos pegar um fluxo atual, ao invés de a gente criar uma nova trilha, um novo processo e tal, vamos pegar um fluxo que já existe hoje, de liquidação, e vamos tentar aplicar a tecnologia aqui para verificar o que acontece. Quais são os ganhos de fato, quais são as dificuldades, as oportunidades. Então, a gente pegou um fluxo básico aqui, simulando um credenciador, enviando uma transação de compra, conversando com os bancos emissores para fazer a parte toda de autorização, fluxo completo em conjunto com os emissores, até a outra parte de agenda de pagamentos, em conjunto com a Câmara de Pagamentos. Então, a gente pegou esse fluxo básico, porém complexo, e falou assim, vamos transformar isso dentro de uma tecnologia blockchain, vamos tentar descentralizar um pouco desse fluxo aqui para ver o que acontece. O primeiro passo, pessoal, foi tokenizar o fluxo. Eu acho que aqui é bastante importante, eu tenho falado com muita gente, tenho sentido um pouco que os conceitos, às vezes, acabam se misturando um pouquinho, quando a gente fala de token. A gente está muito acostumado de usar o token do cartão para ter uma segurança melhor. Quando a gente fala do token aqui, ele é similar. Na verdade, ele é uma representação de alguma coisa. Então, o token pode ser uma representação de algo que tenha um valor determinado, um token fungível, como é dito no mercado, ou uma representação de algo que não tenha uma representação direta financeira, um token não fungível. Por que tokenizar? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente se deparou lá. Falei assim, poxa, mas por que eu preciso tokenizar? O token é a língua que a tecnologia de blockchain e smart contract entendem. Se você não tiver um token, essa tecnologia toda não funciona. Então, ele é como se fosse o protocolo para ser utilizado dentro de blockchain e smart contract. Existem padrões para isso. Então, um padrão que a gente adotou, e que foi o mesmo adotado pelo Banco Central aqui, no piloto do Draft, que a gente está fazendo, é o EVM, que é um token baseado em Ethereum. Super legal, porque a gente fala de EMV há, sei lá, quantas décadas, agora a gente está falando de EVM, que é uma questão aqui de um token que vai estar mais próximo aqui de blockchain, smart contract e tal. Então, o primeiro passo foi esse, vamos tokenizar as coisas, porque esse é o bilhete, esse é o ticket de entrada para que você consiga utilizar essas plataformas. Então, em vários trechos, a gente começou a fazer a tokenização desses ativos aqui. Segundo foi, bom, bacana, está tokenizado, mas agora o que eu preciso fazer para que esse token flua em um caminho transacional? E a gente começou a fazer uma implementação dentro dos smart contracts de quais são as regras hoje que existem dentro da bandeira. como reguladora do arranjo de meios de pagamento, reguladora do arranjo de quatro partes. Então, a gente replicou, falou assim, poxa, como é que funciona? Já eu traduzi todas as regras que existem hoje dentro dos nossos processos de autorização, de clearing, de settlement, para dentro de smart contracts. Então, esse foi o primeiro grande desafio. Segundo, muda bastante a dinâmica da operação. Então, hoje existem mensagerias pré-determinadas, existem trocas de arquivos, existem processamentos que acontecem em horários pré-determinados. O que isso implicaria em uma mudança conceitual quando você começa a usar uma tecnologia desse tipo? E aí, o primeiro deep dive que a gente teve, o primeiro aprofundamento que a gente teve aqui, foi relacionado a isso. Que a gente viu a necessidade que um token único não consegue fazer toda a questão do começo, do nascimento da transação, até todo o processo de agendamento. Porque as características de cada etapa do processo de compras são específicas de cada um dos seus. Por outro lado, mesmo não sendo tokens, então, eu coloquei aqui, tem tokens entre, talvez, os credenciadores e a bandeira, tokens mais voltados para autorização, que vão até o banco emissor, mas, em determinado momento, você começa a ter tokens de liquidação, tokens de pagamento, que têm características diferentes. Por outro lado, apesar de terem características diferentes, pelo uso da tecnologia, a gente viu que a gente conseguiu trazer uma rastreabilidade completa do nascimento de uma transação, até o momento que ela é completamente liquidada e paga entre os participantes do arranjo. Então, acho que isso foi um aprendizado bacana, e que a tecnologia trouxe mais de largada, de prateleiro, para que a gente conseguisse implementar esse teste. Segundo foi a questão de smart contracts, então, a gente focou muito, então, de vamos traduzir as nossas regras de precificação, toda a parte de validação de regras, as consultas e tal, para dentro de smart contracts. Então, uma tradução tecnológica aqui, para que isso acontecesse. E, por último, tem uma mudança que a gente começa a trabalhar um pouquinho mais, sendo descentralizado, que esses depósitos, toda a questão financeira, começa a aparecer dentro de carteiras. Então, para que você tenha acesso aos tokens, e os tokens se traduzam nas transações financeiras ou nas movimentações financeiras, você começa a ter carteiras entre os participantes do arranjo para armazenar esses tokens e, efetivamente, fazer o seu ciclo completo. Mas, tão importante quanto, acho que uma mudança bastante conceitual, é que hoje o processo é muito faseado entre cada uma das etapas ali, e tem uma mudança conceitual importante, porque cada participante também passa a ser um nó de validação dentro da blockchain. Então, é como se a blockchain passa a ser uma rede mais expandida, que expande os limites tecnológicos da própria Elo, dos credenciadores, dos bancos emissores, passa a ser uma estrutura unificada, onde ali você tem o registro completo de tudo o que está acontecendo com a transação, todas as etapas, as mudanças de status, tudo o que vai acontecendo. Então, é uma mudança significativa, porque você passa a ter uma descentralização do fluxo, uma descentralização também tecnológica, onde todo mundo está trabalhando na mesma base, na mesma fundação tecnológica. Principais aprendizados, pessoal, acho que coisas aqui que a gente observou e que foram bastante relevantes para nós. Rastreabilidade e confiabilidade. Acho que essa foi a primeira, e uma das principais, porque aqui talvez a tecnologia trouxe mais de largada coisas que precisavam ser construídas muito do zero. Então, todos os aspectos relacionados à segurança, à auditoria, à rastreabilidade, à monitoração das transações e tal, elas vêm muito mais prontas quando você usa esse tipo de tecnologia. O que isso significa na prática para nós? Que a gente consegue focar mais em negócios. Hoje, uma realidade que a gente tem no mercado é que a gente divide muito os nossos esforços do desenvolvimento do produto, desenho do produto, esforço tecnológico, implementação, em pensar nos aspectos de segurança. Cybersecurity é algo que também é um desafio constante dentro das empresas e do ecossistema. Então, uma parte relacionada a isso, você tem um pouco mais de prateleira ao uso das tecnologias. Então, acho que isso foi algo que para a gente foi bastante importante, um resultado bastante significativo. Segundo, a parte de rastreabilidade, então, do nascimento de uma transação, que a gente fala do DNA da transação. Até o final dessa transação, você consegue entender e ter uma rastreabilidade e auditoria de todas as etapas pelas quais ela passou. Sejam nos fluxos mais felizes, ou otimistas, vamos dizer assim, que aconteceu tudo certo com a transação, sejam nos fluxos de exceção que existem. Então, um pedido de chargeback, um cancelamento, uma questão de um desfazimento da transação, qualquer problema inerente ao fluxo, seja ele de uma natureza mais tecnológica, uma natureza mais de negócios, você consegue trazer toda essa parte de rastreabilidade. E confiabilidade também a gente entendeu bastante forte, porque você tem uma concentração de um repositório das transações, que está descentralizado, é baseado em confiança de todos os participantes da rede, e tem o critério de imutabilidade. Então, com isso, você tem a garantia ali que a confiabilidade daquela transação não sofreu nenhum ajuste ao longo de todo o seu processo. Então, acho que esses foram pontos bastante importantes relacionados à rastreabilidade e confiabilidade. O segundo ponto que acho que é bastante interessante de falar é a parte de simplificação. Eu comentei um pouquinho sobre a simplificação na construção do produto, então, a gente viu que tinha algumas etapas que já estavam mais prontas, o uso da tecnologia já estava mais fácil ou mais acessível para ser utilizado, mas também, quando a gente fala da simplificação, eu queria colocar um outro ponto, que é na parte da operação. Hoje, acho que a gente tem um ecossistema bastante robusto, mas cuja operação é também bastante onerosa. Então, quando a gente fala de toda a parte de transmissão das informações entre os participantes de um arranjo, toda a parte de transmissão de arquivos, controle que você precisa aplicar sobre a integridade desses arquivos, um controle da monitoração dos processos, falhas que, obviamente, existem em todos esses processos, simplificou bastante. Então, você traz uma característica um pouquinho mais, não vou falar online, mas near time, então, você reduz muito a necessidade de criação de batchs noturnos que vão fazer conciliação e tal, então, você tem a possibilidade de aplicar isso mais próximo do tempo real da transação e simplificar muito nessa questão toda operacional de pontos de falha que podem acontecer, trocas de arquivos, falhas de links e por aí vai. Então, a gente entendeu também que tem uma simplificação forte aqui da parte operacional, o que, obviamente, incorre em menos problemas e falhas, uma melhor experiência para o comprador e para o vendedor, e, obviamente, uma possibilidade, sim, de redução significativa de custos da operação, que pode refletir, obviamente, no custo geral da propriedade da solução. E, por último, uma eficiência que eu traduzo muito na parte da experiência dos clientes, sejam dos clientes B2B, sejam dos clientes B2B2C, ou seja, sejam dos bancos emissores, dos adquirentes, quanto do próprio portador. A partir do momento que você começa a trazer uma possibilidade de uma transação mais próxima, do ponto de vista de velocidade, de autorização, liquidação e tal, você também abre bastante um foco e uma amplitude para que você tenha mais inteligência sobre o uso das informações, que você consiga usar melhor essas informações e, obviamente, trabalhar um melhor fluxo de implementação do meio de pagamento para o seu portador, e, obviamente, também, na linha do portador, ele consegue enxergar mais rápido todo o benefício relacionado à liquidação da sua transação. E, mais que isso, acho que com a parte de smart contracts, daqui a pouco a gente vai começar a ter uma expansão dessa rede aqui, inclusive avançando em algumas etapas da cadeia. Então, será que, no futuro, o próprio estabelecimento comercial, o próprio lojista não poderia ter acesso a determinadas informações que pudesse melhorar um pouquinho como é que ele lida com o próprio consumidor final, o próprio banco emissor? Então, se pegar essas duas pontas, que são as pontas que são responsáveis, efetivamente, pelo relacionamento mais forte com o cliente final, com o portador do cartão ou com a pessoa que está fazendo o meio de pagamento, tem uma eficiência grande aqui que a gente pode adicionar mais inteligência, melhorar a experiência, melhorar uma jornada, então, trazê-la de uma forma um pouco mais simplificada. E eu também queria compartilhar aqui, pessoal, alguns desafios que a gente entendeu ali ao colocar um pouquinho mais esse teste de pé. Para mim, aqui, eu gostaria que a gente lesse alguns desafios como, na verdade, algumas oportunidades, pessoal, porque a gente, apesar de entender que são desafios, tem muita coisa que a gente mesmo pode fazer, e eu acho que o Brasil está caminhando numa questão mais acelerada, talvez, que em algumas outras localidades do mundo, para a gente endereçar esses desafios aqui. Então, na minha visão, grandes oportunidades que nós temos relacionadas a isso. Primeiro, privacidade. Então, assim como o Drex, a gente está trabalhando nesses aspectos agora de privacidade, dado que a finança é descentralizada, aqui é a mesma forma, no uso do blockchain é da mesma forma. Quanto mais você vai descentralizando, quanto mais nós você vai colocando, quantos mais participantes têm acesso à blockchain, você tem um aspecto de privacidade aqui para ser endereçado. E aqui é importante falar, que privacidade é essa que a gente está falando? Não é a privacidade que um nó consiga ver o que é aquela transação, os dados sensíveis da transação, ou do estabelecimento comercial e tal. Não é disso que a gente está falando, isso vem tokenizado, criptografado, com toda a sua segurança, mas toda cadeia é um nó validador dessa transação. Então, as transações podem passar, sim, de um nó para outro, e você entender, pelo menos, uma volumetria que esteja acontecendo. Obviamente, há contornos para isso, então, para o Drex, a gente está aprofundando bastante essa questão de privacidade que pode ser utilizada aqui, mas hoje, sim, é uma das dores que a gente viu ali para implementar um modelo full e que seja bastante consistente com o ecossistema completo. Segundo, adesão. Então, quando a gente fala de blockchain, blockchain é descentralização, descentralização é que cada instituição tenha o seu nó validador, tenha o seu nó e o seu acesso ao blockchain, então, para que tudo isso aqui funcione, precisa de uma adesão completa de todo o ecossistema, de todos os parceiros. Óbvio que isso é bastante oneroso, isso é bastante trabalhoso, mas, como eu disse, eu acho que no Brasil a gente tem uma vantagem competitiva bastante grande, porque essa rede tende a ser o Drex. Então, o Drex trabalha sobre dois modelos, o Drex Varejo, que é o real tokenizado, que está mais próximo dos consumidores, da pessoa física, o Drex Atacado, que é mais o Drex de transferência de valores, de ativos entre instituições financeiras. Então, o Brasil já está no caminho de ter uma rede. O Drex, a plataforma Drex, é a institucionalização dessa rede aqui. Então, naturalmente, nos próximos anos, essa questão hoje de uma adesão que todo mundo precisaria, combinar o mesmo protocolo, um plano de roadmap para bolar uma rede e tal, eu acho que a gente tem um caminho bastante promissor aqui, que o Drex pode pavimentar esse tipo de coisa. E, por último, não menos importante, tem, sim, uma questão de maturidade tecnológica. Como eu disse, uma das primeiras constatações que a gente teve dentro da Elo é que, dentro de casa, a gente não ia conseguir fazer sozinho. Então, a gente se associou com algumas empresas, a gente bolou parcerias, os próprios parceiros atuais da Elo também estão avançando relacionado a esse assunto aqui, então, a gente juntou um pouco de esforços, mas é uma jornada que não é tão trivial. Então, eu costumo dizer, não é tão simples quanto aprender uma nova linguagem de programação. você muda muito do contexto da mentalidade de como trabalhar a questão tecnológica. Então, é um desafio, acho que existe uma rampa, uma curva de aprendizado aqui relacionada à adoção da tecnologia. Por outro lado, também temos oportunidade. Também é o momento de a gente tornar a tecnologia mais acessível. Eu acho que isso vem avançando muito fortemente ao longo dos últimos anos, e acho que é papel de todos nós aqui do ecossistema de bem-pagamento acelerar esse processo aqui. Então, nem tudo precisa ser tão rústico quanto é hoje. Hoje é bastante inóspito o acesso à tecnologia, isso tende a melhorar nos próximos anos, e acho que o papel nosso é tornar a tecnologia mais acessível. Então, acho que um pouco dos desafios que a gente passou, mas, obviamente, grandes oportunidades que a gente tem aqui pela frente. E o que a gente pode esperar um pouquinho daqui para frente? Então, primeiro, acho que como eu comentei, a própria evolução da fase de testes do Drex. Então, ele vem avançando em uma linha de a gente ter o estabelecimento de uma rede, estabelecimento de protocolos, estabelecimento de um modelo e padrões, de fato, para utilizar. Muitas das coisas que são os desafios no próprio piloto do Drex já estão sendo discutidos e alguns deles implementados. Então, para mim, eu acho que isso segue em uma trilha bastante promissora de que seja mais suave, seja mais transparente, que a gente tenha uma adoção mais massiva quando o Drex se tornar realidade. Isso não está tão longe. Então, nos próximos anos, acho que a gente começa a ter planos mais consistentes relacionados a como é que a gente consegue ligar esses dois mundos aqui. Obviamente, exploração de novos casos de uso de tokenização. Eu mostrei um aqui, que é como é a realidade hoje de um fluxo transacional. Isso foi intencional porque a gente queria sair um pouquinho da teoria e ir para a prática. Falar assim, vamos pegar algo que já existe, vamos para a prática e vamos ver prós e contras, facilidades, dificuldades e tal. Mas aqui o mundo é bastante amplo. Então, a partir do momento que a gente começa a ter mais familiaridade do que é o dinheiro programável, conseguir, de fato, implementar esses smart contracts e estabelecer essa rede aqui, a gente tem um universo gigantesco de exploração de novos modelos de negócio, novos produtos, novos serviços. Então, aqui tem muita coisa acontecendo relacionado a isso que ainda está no campo das ideias, mas, rapidamente, quando começar a virar realidade, essa rede pode sair do papel e mudar bastante nossa dinâmica de mercado. Super clichê, mas eu não poderia não mencionar aqui inteligência artificial. Se a gente colar as capacidades de inteligência artificial nessa rede, nesses novos fluxos, nessa nova capacidade dos smart contracts aqui, pode ter, sim, um potencial que a gente ainda não explorou, relacionado a conhecimento, inteligência, melhor experiência para o cliente, de fato, de ser mais propositivo para um comprador e para um vendedor, que instrumento ele pode usar na ponta, em que momento, quais são as facilidades. Então, acho que aqui traz um terreno bastante importante também de avanço com a tecnologia de inteligência artificial. E, por último, está andando em paralelo aqui, então, a lei está avançando bastante, quando a gente fala dos ativos digitais. Então, toda essa regulamentação que está trabalhando na parte de ativos digitais traz também novas possibilidades. Então, hoje a gente falou muito de um ativo de uma transação financeira, mais crua, de compra e venda. Talvez possam surgir outros ativos digitais que expandam esse processo e essa jornada de experiência de compra ou experiência transacional para os clientes, para os compradores, para os vendedores e para todos os participantes do ecossistema. Então, essa é um pouquinho da experiência que a gente queria compartilhar com vocês, como é que foram os nossos testes aqui. Espero que eu tenha passado algumas informações. Reforço o convite, pessoal, quem quiser entrar no nosso portal, estiver interessado em cocriar com a gente, falar de business case, e falar um pouquinho, trocar mais ideias sobre como foi a nossa experiência relacionada a esse mundo. Estão super convidados. Agradeço muito e uma boa tarde para todo mundo.